Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo cocada, gente, que já sai recheado do forno. Receita maravilhosa para vocês fazerem para a família de vocês. Vamos começar a nossa receita? Então, gente, aqui eu começo fazendo o caramelo, tá bom? Aqui dentro dessa panela eu estou usando uma xícara e meia de açúcar, ligando o fogo em fogo baixo, e vou mexendo aqui até derreter esse açúcar e ficar bem caramelo, tá bom? Daqui a pouquinho eu já volto aqui com vocês. Gente, aqui já está quase pronto, tá? Mexe mais um pouquinho. Toma cuidado para não queimar a calda de vocês, tá? Fogo baixinho e ficou prontinho aqui a nossa calda. Agora eu já entro com uma xícara de água, vou colocando a água aos poucos e vou mexendo sem parar agora, tá bom, meus amores? Vai colocando a água, vai mexendo e toma muito cuidado para vocês não se queimarem nessa hora, tá bom? Coloca a água agora toda de uma vez só. Agora vocês vão deixar ferver essa calda até desagrudar esse açúcar que está grudado aí no fundo da panela, tá bom? Então, assim que derreter todinho, eu volto aqui com vocês para mostrar o resultado. Gente, já vai deixando o like no vídeo, compartilhando nossas receitas e se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Então, toda semana tem receita nova por aqui. Gente, a massa calda, ela já ficou prontinha. Gente, ela fica bem líquida assim, tá bom? Mas depois que ela fica descansando, ela já dá uma engrossadinha. Coloca no potinho e vocês vão deixar descansando enquanto vocês vão preparar a massa do bolo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, aqui eu vou estar usando a minha batedeira, mas pode usar o liquidificador, fazer a massa do bolo na mão, tá? Dá super certo também. Acrescentei aí quatro ovos inteiros, uma xícara de açúcar. Vou bater muito bem até formar um creme bem branquinho. E prontinho aqui, gente. Bati bem os ovos com o açúcar, ficou bem branquinho. Agora, eu entro com a farinha de trigo. Aos poucos, tô usando três xícaras de farinha de trigo. Vou colocando aos pouquinhos e vou colocando o leite também, aos poucos, tá bom, meus amores? Uma xícara de leite e meia xícara de óleo. Então, eu vou colocando a farinha de trigo, o leite e o óleo. Vou sempre intercalando, sempre aos pouquinhos e vou batendo. Gente, até terminar tudo, tá bom? Assim que terminar, eu volto aqui com vocês. Vai colocando, vai batendo, até terminar a farinha. Gente, enquanto vocês também estão preparando a massa do bolo de vocês, deixa lá o forno de vocês pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Pra depois, o bolo de vocês assar bem certinho, pra não ter perigo aí de ficar um bolo solado, tá? Então, é importante aquecer bem aí o forno de vocês, tá? Pré-aquece ele aí, bem a pré-aquecidinho. Gente, bati bastante aqui. Agora, eu venho limpando aqui do ladinho da nossa vasilha e vou bater mais um pouquinho. Mas antes, meus amores, eu quero colocar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Se vocês não quiserem, não precisa. Aqui eu coloco pra não ficar com gostinho de ovo, tá? A massa. Então, eu coloco porque eu gosto muito. E é bem rápido nessa hora, tá, gente? É só misturar. E a nossa massa, ela fica assim, bem linda, tá bom? Então, aqui eu tenho uma xícara de café de coco ralado fresco. Eu ralei bem fininho e tô usando uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolo. Agora, é só vocês misturarem muito bem que a massa já vai estar pronta. Gente, aqui eu estou com a minha forma untada com óleo e farinha de trigo. E vocês lembram da nossa calda? Olha que linda que ela ficou. Ela fica bem grossinha depois que ela fica descansando. Vocês colocam, então, agora, meus amores, na forma, tá? Essa calda, ela é perfeita, gente. Ela é muito facinha de fazer e fica bem linda. Agora, vocês vão entrar com o coco ralado. Aqui eu estou usando o fresco, tá bom? Estou usando uma xícara, tá? Mas, se vocês quiserem, dá para vocês usarem também aqueles de supermercado, de saquinho. Mas, aí, vocês compram aquele coco em flocos, o mais grossinho. Para ficar, aí, um bolo bem bonitão. Então, preenche toda a volta, arruma tudo certinho. E agora, vocês vão despejar a massa do bolo de vocês. Essa massa, ela é perfeita, gente. Ela fica muito linda e muito cheirosa. Gente, vou levar lá no meu forno. Vou deixar em cerca de 35 minutos. Assim que assar e dourar, eu volto aqui com vocês. E olha, eu aqui de novo, gente. Nosso bolinho já assou. Ele ficou 35 minutinhos assando. Olha que lindo que ele ficou. E, nessa hora aqui, gente, é muito importante vocês desenformar o bolo de vocês ainda morninho. Vocês percebem, aí, que eu peguei até um paninho, porque está quente essa forma. Precisa desenformar morno, gente. Quase bem quentinho. Porque, se vocês deixarem esfriar muito, não vai ter Cristo que tira depois esse bolo da forma. Porque vai grudar tudo, não vai dar legal, tá? E o nosso bolo, gente, ele ficou lindo. Ficou maravilhoso, não ficou? Ficou perfeito. Eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês bem de pertinho. Gente, façam essa receita na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês não têm a noção do cheiro divino que está aqui nessa cozinha. É um cheiro, assim, gente, muito maravilhoso. De cocada, quebra-queixo. Ai, nem sei explicar para vocês, não, gente. É um cheiro divino, muito top. É só vocês fazendo. Faça que vocês vão falar aí para mim depois. Que cheiro que tem esse bolo, porque é muito bom. Cheiro de cocada, de quebra-queixo. Ai, gente, muito bom. E olha o resultado disso, gente. Muito fofinho, muito delicioso, saboroso que sofre. Gente, a receita foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.